Legendas por TIAGO ANDERSON Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo dos clássicos Lembram-se deste show? Quem não se lembra deste show? Quem não se lembra? Que vale, eu joguei este show também no Spetron Agora é assim, a minha pergunta é como é que eu vou jogar isto com Teclas? Ok, sem mais demora vamos pôr um crédito Maldito, estou na minha hora de almoço E tu vai gravar isto? Ok, isto é... Isto vai ser duro, vai ser duro, vai ser duro Estou na minha hora Estou na minha hora Não é esta não Vai ser duro Eu não consigo fixar Estão percebendo? É assim Vai ser duro Este é daqueles jogos que é necessário ter um comando. Eu tenho que andar assim para um lado e para o outro, não consigo, não consigo, é lá, não consigo estar a... Porque antes eu baixava um tom percefeito. Ok, eu antes baixava-me em treinados níveis e estava com medo. Agora vai ser duro, vai ser duro. Vai ser duro, vai ser duro mal. Vai ser complicado, vai ser complicado. Vai ser... ... E aí E aí E aí E lembrou-se dessa. Ah eu sei. Malta vamos chegar por aqui. Este jogo tem que ser mesmo jogado com comando. Porque é difícil jogar com teclas. Porque assim estamos a jogar com as teclas. Nós temos que andar sempre a mexer. Porque assim o cursor estou a usar a mão direita. Estou a perceber. E não dá para baixar. R para cima. Agora temos que andar tudo para a direita até chegar alguém. Malta como eu estava a dizer. A mão direita temos o cursor. E o cursor é o que faz andar com a mira. Para cima, para baixo, para o lado esquerdo e para o lado direito. Depois o control dispara. E o alto manda-me isso. Mas este jogo é mal. Iiii. Este jogo foi. Este jogo é o que os bons primos para a fone. E que se não se petram nenhum. A sério. Portanto. Malta vamos chegar por aqui. Eu tenho mesmo que conseguir arranjar aqui um comandito para esta. E eu acho que arranjando o comando é preciso personalizar. Não sei. Malta. Vou trabalhar. Estou mesmo na minha hora de almoço. E passei por aqui para gravar um joguinho. Fiquem bem. E até o próximo clássico. Ok. Fui.